olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo gente vocês conhecem se essa plantinha aqui ó plectrantus prostatus é uma planta que ela fica pendente é como vocês estão vendo aqui uma planta muito linda e é bem cheirosinha é por isso que ela é conhecida como boldinho boldinho né e assim ela no sol ela fica bem bem roxinha e ela na sombra vai ficando mais assim mais larguinha e mais verdinha tem parte aqui que tá batendo sol tem parte que ela tá ficando mais verde tá vendo então essa é uma planta que ela resiste ao sol pleno e também é meia sombra né porque assim sombra total ela vai ficar bem estioladinha vai ficando bem assim ó bem fininha né e o que é bonita dessa planta ela fica bem gordinha assim ó ela fica bem gordinha e bota umas florzinha que é a coisa mais fofinha bem simples mas muito bonita muita gente quer saber como é que faz o replante dela então vou dar dicas vou fazer aqui o replante como é que a gente faz dela replante não é mudas como é que a gente faz mudinha dela que é bem simples aí você vai aqui aprender durante esse vídeo como cuidar dessa planta para ela tá assim sempre bonita então quando você compra você compra ela em potinho pequenininho inclusive a gente tem ela aqui ó deixa eu ver porque tava ficando escuro mas dá pra eu procurar aqui ó olha só tem ela assim ó em vasinho em potinho 6 tá vendo tem ela potinho 11 e dessa aqui você faz uma cuia grande dessa porque se você aqui você muda para uma cunha já daquelas dessas aqui ó menor já muda para uma cunha dessa encosta todo esse galinha aqui que ela vai vai enraizar e vai crescendo daqui a pouco tá assim ó linda e é rápido tá vamos dizer você compra essa mudinha ou já tá a raiz já tá saindo para fora você muda para uma cuia com o nosso substrato que ele é bem drenável e a rega dessa plantinha aqui para ela não desidratar não fica seca porque a maioria das pessoas que compra não faz a rega regularmente e ela vai ficando seca vai ficando eita mas minha plantinha tá secando aqui por conta que você deixou ela passar sede e ela vai crescendo e aquela parte ali vai ficando seca então o que é que você tem que fazer faz a poda nela joga aquela parte seca se for o caso de da sua já vai ter secado em cima corta pega os galhinhos e vai fazer como a josa que faz né que é só colocar um tufinho na terra que eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço e regar a rega dessa aqui que a gente faz é duas vezes na semana até três agora que tá um pouco mais frio é o rego duas vezes só tá na semana mas se for o último só pegado você né faz três vezes porque ela gosta mais de água por isso que ela fica tão gordinha assim as folhinhas só o pleno pode deixar o sol pleno ou pode deixar a meia sombra ou levar o sol da manhã ou sol da tarde tá é bem simples a gente vai fazer o que aqui ó a gente vai pegar ó tá vendo esse galho aqui tá bem comprido você pegou esse galinho aqui ó a poda com a unha mesmo ó tirou essa partezinha eu gosto de tirar essa parte aqui né da que vai dar a florzinha porque eu deixo um galhinho assim ó deixa eu tirar aqui ó e quando a gente vai fazendo isso sobe aquele cheirinho por isso que é muito conhecida como boldinho ó eu gosto de tirar essas duas deixa essa essa parte aqui ó esse tá vendo esse nozinho e esse outro dois nozinho e a gente vai fazer é a seguinte da seguinte forma se você também quiser cortar mais aqui a cada dois nozinho você pode também deixa eu pegar só um vasinho com substrato para a gente fazer junto aqui ó pessoal peguei mais alguns galhinhos olha só como é que eu vou fazer eu pego aqui os galhinhos ó eita derrubei aqui eu vou pegando os galhinhos tá vendo que eu tirei ó e vai só colocando assim e tá mostrando não foi assim pessoal vai colocando assim os galhinhos sempre lembrando com dois nozinho aqui que eu tirei e se quiser encher mais pode encher mais pode encher mais se quiser colocar menos também ó peguei quatro galhinho tá e aqui ó o substrato vocês encontra aqui com a gente se quiser também fazer assim ó deixa eu ver se tá aqui ó se quiser também colocar assim ó em cima do substrato ela vai pegar se você quiser dobrar e colocar também assim ó por dentro também ela vai pegar parece ficar feio né mas não tem aquelas folhinhas que eu tirei as folhinhas também dão então vocês podem colocar assim a folhinha aqui a folhinha aqui no substrato acho que tem outra folhinha aqui cadê fugiu pronto até a folhinha se você colocar aqui ela pega tá vendo essa planta aqui ela é maravilhosa então fiz assim colocou por cima vocês vão acompanhar comigo eu vou deixar ela aqui ó vocês vão acompanhar aqui comigo que eu vou deixar ela aqui nesse cantinho aqui ó porque quando eu fazer o novo vídeo novamente mostrar pra vocês como é que ela vai estar enraizando e enquanto estiver enraizando a gente não rega tá a gente fez hoje no substrato seco a gente vai fazer a rega daqui a três dias tá pra ficar assim lindona então eu tenho mudas dela para quem quiser eu tenho mudas pequenininha só eu aqui ó várias uma duas três quatro tem quatro mudinhas quem quiser fiz a renovação das suculentas de quatro reais de seis de cinco eu quem quiser corre porque tem bastante novidade tá tem umas novas aqui que quando for amanhã vou mostrar pra vocês vocês vou postar também no instagram então é pronto mostrei como é que faz o replante a rega falei da rega substrato bem drenável você encontra aqui também com a gente que ele é muito enraizador muito drenável e muito enraizador colocou qualquer planta ela enraiza super fácil então é a adubação a adubação você pode fazer água da farinha de osso a água da canela tá é maravilhoso a água da água oxigenada também da misturinha e também pode usar as bolinhas que eu tenho aqui disponível exatamente essas bolinhas deixa eu ver se tá aqui ó essas bolinhas eita caiu deixa eu ver cadê as bolinhas aqui meu deus e os nossos aqui ó essas bolinhas você pode tá usando aí é cinco ou seis bolinhas para um vazio desse aqui não tamanho tá certo gente então e para quem perguntou para quem quer colectores d'opendis a gente é fez muda já tá aí raizada eu tô só apenas com essa agora disponível tá já tinha que eu fiz três mudas duas já vendi e tem essa agora então gente, é isso o cuidado dessa planta pendente que eu acho ela muito linda Plectrantus prostatus que é o nome científico e conhecida como boldinho acho ela muito perfeita então é isso aí, Deus abençoe grandemente cada um de vocês, deixem seu like comenta, compartilha e até o próximo vídeo, lembrando que essa planta é de pleno sol e também de meia sombra não deixe ela sem sol, porque ela vai ficar bem feinha, vai ficar muito fininha, bem fininha mesmo estiolada, e ela no sol ela vai ficando com essa partezinha aqui, bem gorda bem gorda eu acho muito linda essa planta deixem aqui nos comentários o que vocês acham dessa planta e se você tem, ou se você ainda pretende adquirir essa linda plantinha, tá? beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo, muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês e por assistir aqui o canal da Josi que dá maravilhosas dicas pra vocês, tá? beijos, beijos e até o próximo vídeo tchau, pessoal